Música O DJ 7W, a mulher vai te falar O DJ 7W, a mulher vai te falar Então, começa a sentar, só que não pode parar Começa a sentar, só que não pode parar Vai sentando pra você tomar se no que tá aguentado O DJ 7W, a mulher vai te falar Música Eita besta bota xereca é peteleco no grelinho DJ 7W, a mulher vai te falar Então começa a sentar, só que não pode parar Começa a sentar, só que não pode parar Vai sentando pra você, toma-se no que tá aguentado DJ 7W, não tá putaria porra